Sabe qual é o problema, Lourival? Eu vou direto ao assunto. Eu sou uma mulher empoderada, forte, e é difícil achar um homem que me satisfaça. Entende? Entendo. Me identifiquei. Eu sou a insatisfação em pessoa. Eu não agrado ninguém, eu sou cheio de desinteria, eu tenho problema, eu peido, eu ronco. Olha só, nem piolha eu tô pegando. Mas eu pego porque eu sou um animal feroz. Animal ferido do mexicado, esquece o risco. Eu sou uma tubaroa que, com uma mordida só, eu arranco suas duas pernas e... Mas é que... Não fala nada. Em troca de um bom balacobaco, eu te ofereço duas escovas de dente, um rolo de papel higiênico e, é claro, doze palinetes novinhos, todos embrulhados em papel crepom. Papel crepom? Pode ser seda também. Aliás, eu posso te dar tudo. Tudo que eu quiser, porque eu sou dona desse lugar. Esse lugar é meu e eu te ofereço tudo, 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 tudo. Me deixou falando sozinha? Que absurdo! Regina! Ah, ninguém deixa Lázara Camburão falando sozinha. Lourival não perde por esperar. Ô, Lourival, Lourival, termina aí, irmão. Você quer dizer que você é quase atropelado pelo Camburão. Copas o quê? Eu sou um homem felpudo e meu corpo e minhas regras. Para de dar show, Lourival. Você não segue regra nenhuma que eu sei. Ah, Creuza, volta pra refeitório, vai. E você não segue regra nenhuma mesmo? Ô, Lourival, se eu sou boca de confusão, a senhora agora, queridinha, é boca de Camburão. É verdade. Aquela lá tem uma bocona gigantesca, uma bocarra de caçapa, que se ela te come, ela te engole inteiro, de roupa e tudo, viu? Ai, nem me fala dessa mulher. Quando eu lembro desse jaburu, eu imagino logo aquela gafanhota comendo a cabeça do gafanhoto. Ei, ei, aproveitando que vocês estão falando de gafanhoto, vocês não aceitam trocar essa barata seca por um pão que seja? Não! Sabe o que eu ouvi dizer? Que essa diretora Camburão gosta de dar a chicotada. Cuidado, Lourival. É, Loreloine, cuidado com esse lombo, querida. Primeiro ela te amarra, depois, ó, ela pega o biquinho do seu peito e queima com cera de vela quente. Ai, que dor! Ush, credo, eu preferiria me casar com qualquer homem sujo fedorento do que com aquela tal de Camburão. Deixa a Camburão ouvir vocês sacaneando ela desse jeito. Deixa. Ô, Creuza, vai ver se o leite está fervendo na cozinha? É, vai lá. É, querida. Olha aqui, ô, Lourival, tu devia falar com a sonda desse jeito não, entendeu, brother? Que que é? Tu tá achando que eu tenho medo de mulher? Não. Mulher trata assim mesmo. Mulher eu vou... Eu levo é nas rédeas. Querida, homem que trata mulher assim, querida, igual égua, acaba levando coice. Ai, que massa! Ele quer me matar, bosta! Antônio, 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 por favor, será se você não viu a Reginita por aí? Ué, deve estar na sala da diretora que é onde ela trabalha, né, mano? Não, eu já passei na sala da diretora, ela não está lá. Ué, então não sei, Timituli, mas por que você está agoniado desse jeito aí, mano? Não, nada, que minha avó, ela morreu. Sua avó morreu de novo? Não, ela não tinha morrido, eu pensei que ela tinha morrido, porque, sabe, essas véias, igual gato, não tem pelota que derrube elas. E o que você quer dizer, que nós podemos saber, né, por que você quer tanto conversar com a Regininha? Não, é porque com a morte da minha avó Elita, eu vou receber uma herança. Herança? Que herança? A única herança que pobre recebe é boleto, né? Não, 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 não. Dessa vez está enganado. Eu não vou receber um boleto, eu vou receber uma coisa muito valiosa, que está embaixo da terra, uma coisa chamada... Minhoca. Nicóbrio. Nicóbrio. É isso, é isso, Nicóbrio. Isso é um metal muito precioso, tipo. Sim, é muito valioso, inclusive, eu imagino que seja um verme que é coberto de ouro, que é muito valioso. Mas o que a Regininha tem a ver com isso? É porque é o seguinte, para eu receber a herança, eu tenho que me casar com alguém, então vocês vão pedir a Regina em casamento para receber a herança. Ô, Paraguai, sabe o que eu estava lembrando aqui, mano? Hoje é dia da Regininha preparar a nossa comida, irmão. Ela deve estar no refeitório. Claro, vamos lá, Antônio, que eu já falo com ela. E a gente aproveita e come. É, não, mas eu como primeiro. Tá. A impressão minha é que, de repente, o time Tchurri virou um ótimo partido, né? O time Tchurri é uma gracinha, né? O que você falou? O rango deve ser galinha. Vamos lá, vamos lá, cara. Para com isso, não tem nada a ver. Então, é como eu falei, se eu não me casar, eu não consigo pegar a herança. É por isso, Regina, que estou aqui para te fazer uma proposta. Olha, se for proposta de casamento, não estou aceitando. Toda temporada, você me faz a mesma proposta, Tim Tchurri. E eu sempre disse e vou continuar dizendo. A gente só vai ser amigo, tá? Beça! Se fosse uma égua, tinha andado um coice no coitado. Porra, meu Deus, eu sou um bosta seca. Fica triste não, paraguaio. As coisas vão dar certo. As coisas hoje estão mais fáceis. É, Loh, tem até casamento de homem com homem. Olha, como sou um político moderno de boas ideias, eu até me casaria com você. Aceita casar comigo? Eita, achando que eu sou uma escova de dente de cerdas macias? Se liga, Tim, o Lorivalto falando isso aí para te ajudar, mano. Que assim, casando com você, você recebe a herança, né? Isso não, Lorivalto. Olha só, está vendo? Só os homens de bom coração conseguem entender a generosidade. Olha só, quanta generosidade. Não, muito bem. É um lobo em pele de cordeiro querendo pegar uma lhama, não é? Gente, mas que inveja sua, né, queridinha? Não, não. Ah, não. O amor é lindo. Vem ao chope e cabe em qualquer lugar. E já que você vai casar com o Loreline, adivinha quem que vai preparar esse bafo desse casamento? Quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Eu. Quem, quem, quem? Ui, meu peito. Bom, se é para a felicidade da minha avó Carlita para que ela não se revire no caixão feito uma capeta suja. Pode dizer que eu aceito, Lorival. Eu sei, não. Eu não sei, não. O que você não sabe, não, linda? Eu estou achando isso tudo muito estranho. Ah, estranho. Estranho é a NASA que não sequestrou a senhora ainda para poder te estudar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa séria. Isso agora é papo de homem mesmo, sério. Essa modelagem não é do meu corpo. Está me deixando muito barrigona. Queridinha, essa barrigona... Essa barrigona, Loreline. Você conquistou o meu com tanto de chopp que tomou antes de ser presa, né, gata? Desconfia. Ai, está lindo, Lore. Para mim, está lindo. Lindo, lindo não está, mas está bom para tomar um não no altar. Dá tempo de desistir, Lorival. Que conversa é essa, hein, Marli? Está linda, viu, gata? Ai, sabe o que é? Eu acho que esse bojo aqui não valoriza muito o meu peito. Querida, querido, no caso, eu preciso te dizer uma coisa que é, no caso, você não tem peito, né? Mentira. Está maravilhosa, viu, Loreline? Dava para você ser a mocinha do filme O Planeta dos Maquancos. Ai, gente. Olha, tanto de pelo. Isso... Isso está um show de horrores, pelo amor de Deus. Lorival, desiste disso. Você não precisa passar por esse vexame. Vexame é uma senhora, na sua idade, ficar gorando a coitada da noiva no dia do casamento dela, invejosa. Mas eu estou querendo ajudar. Ajudar? Então vaza. Sobe daqui, Sandra. Xixeta, mandem tudo, né? Também estou indo, xixeta. Fica um filete no seu peito. Ai... Desce, gata. Deixa eu te arrumar aqui. Vem cá, linda. Vamos colocar aqui... Olha, está preparada para colocar a grinalda, viado? Ai... Estou derrepiada. Peraí, segura, bicha. Ai! Isso. Olha, querida, que linda! Pronto. Calma. Calma, não fica assim, não. Que a senhora é feia, mas seu noivo é vesgo, tá, linda? Gente, a noiva está chegando. A noiva está chegando. Ai, ai, ai. Todo mundo faz silêncio para a entrada da noiva, hein? Ai, mano. Ai, a entrada da noiva é pico. Porcha barriga, barriga, barriga... Lula! Estamos aqui para celebrarmos a união de Timituri e Lourival. Que vocês sejam muito felizes no luxo e no lixo, na fartura e na poucura. E se tiver alguém que impeça esse matrimônio, que fale para sempre ou que se cale agora. Eu acho que não tem, não. Eu! Tenho! Eu sou... Sim, eu sou radicalmente contra esse casamento, porque eu sou completamente apaixonado por aquele homem. Três palmas para a mana que saiu do armário, querida! Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Discreta, fora do meio, né, linda? Conheça esse tipo. Não, não tem tipo nenhum, não. É que eu... Tem. Que isso, Xuxeta? Você apaixonado pelo Lourival, Celso? Não, não, não. Pelo Timituri. Não, quer dizer, não. Eu amo, é... Eu, eu, eu... Peraí! Peraí! A senhora tem que se decidir aqui, querida. Eu decido! Isso. Eu vos declaro, Timituri e Lourival, marido e marido. Pode beijar a noiva. Ninguém vai beijar ninguém aqui, não. Muito bem. Lourival, você está preso. Eu sei, eu já tô aqui na cadeia, tô preso. Mas você é casado lá fora. E tá casando de novo. Isso é bigamia. Credo, que delícia. Por isso, será preso, tem que ser preso, sim. Ei, dona Camburona, dona Camburona. Mas se o Lourival for preso, eu não vou poder me casar e pegar a herança da minha avó. Oh, meu fofo. Você acreditou nessa história que eu inventei, idiota? Você é uma barata, vesga, burra mesmo. Claro que não tem herança nenhuma. A sua avó já morreu há anos atrás. Ela morreu? Sim. Eu sabia que aquela véia tinha morrido. Véia mentirosa do capeta.